Olha mais um aí pra tocar no seu parelhão Tirei o jegue da roça, meu parelhão tá tocando lá em cima da carroça 分cadão já tá na sombra com milho e água fresca Eu tô bolado com as minas tomando uisque e cerveja Meu parelhão tá tocando lá em cima da carroça Luta aí agora, puta aí agora, meu parei não tá tocando lá em cima da carroça Luta aí agora, puta aí agora, meu parei não tá tocando lá em cima da carroça Quando eu ia passando os homens iam lutando, baixo som malandro, baixo som malandro Regue tava bloqueado, senão eu era lutado, não podia mais beber O bagunçou no meu carro, foi aí que eu lembrei da carroça de bobo e do jegue pancadão Que o velho aposentou, botei o som na carroça, tirei o jegue da roça Meu parei não tá tocando lá em cima da carroça, multa aí agora, puta aí agora Meu parei não tá tocando lá em cima da carroça, multa aí agora, multa aí agora Meu parei não tá tocando lá em cima da carroça Pancadão já tá na sombra, com milho e água fresca Eu tô colado com as minhas tomando isso e cerveja, multa aí agora, multa aí agora Meu parei não tá tocando lá em cima da carroça, multa aí agora, multa aí agora Meu parei não tá tocando lá em cima da carroça, multa aí, vai E multa aí agora, meu parei não tá tocando lá em cima da carroça Música 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 Música